O idoso é preso, suspeito de matar a mulher. Ele confessou o crime para a filha, mas na delegacia ele negou tudo. É o bandido da carta de amor, o suspeito que teria matado porque ama demais. Para o Tiago Silva, diante do nosso microfone, ele teve a capacidade de dizer que foi um acidente, que ela mesmo deu um golpe no próprio coração. Isso convenceu a polícia? Balança. Isaquiel Meira tem 70 anos e hoje está preso na delegacia de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi acusado de ter matado na semana passada a companheira, Rosana Oliveira, de 54 anos, com uma facada no coração. Após o crime, Isaquiel desapareceu. Policiais da delegacia de Piracuara ouviram testemunhas, conversaram com a família da vítima. Inclusive, apreenderam bilhetes onde Isaquiel teria confessado o crime. Depois de receber denúncias anônimas, Isaquiel foi preso e conduzido à delegacia de Piracuara. Ele esteve na casa dele procurando pelos documentos dele, esteve lá, conversou com o vizinho e saiu. Como a filha dele está internada aqui no UPA, aqui próximo à delegacia, onde ele entrou, uma vizinha viu. Viu e avisou o policial Sérgio, que estava entrando por volta de 8h30 da manhã. Foi lá e fez a detenção dele. Após ser preso, o acusado Isaquiel, de 70 anos, foi conduzido aqui para a delegacia de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, ele prestou um depoimento, dizendo que tudo foi um acidente, de que quando ele chegou em casa, a vítima estava com a faca cravada no peito. Mas essa versão não convenceu a polícia. Ele disse que a mulher que estavam discutindo, brigando, ela que deu a facada e ele que tirou a faca, a versão dele, entendeu? Mas pelos depoimentos que estamos colhendo, que já foram colhidos, a história não é bem essa. Isaquiel vai continuar preso à disposição da justiça. A partir de agora, ele deve ser levado para o sistema prisional, onde aguarda julgamento atrás das grades. Eu quero a carta, me dá a imagem da carta rapidinho, porque é o seguinte, Emanuel, enquanto a carta está aparecendo, está aí, Marisa, eu te amo, você é minha queridinha. A história que ele conta, ela é completamente fora da realidade. Fora da casinha. Assim como que ele fez essa carta, já demonstrava, Riva Aroli, uma boa parte de um desequilíbrio. Aí, ah, é doente, não é? Bom, isso cabe à justiça decidir. Agora, que não é normal um homem que fez o que fez, escrever com letras garrafais, te amo, você é meu amorzinho. A gente vê muitos casos, né, Riva, todos os dias aqui no Balanço Geral, do feminicídio, do crime passional, do homem que não suporta a ideia de perder a mulher. Agora, um homem que faz o que ele fez e deixa uma carta, como se ela continuasse sendo a esposa, como se eles tivessem acabado de se conhecer, estivessem ainda apaixonados, isso é algo que eu confesso que eu nunca vi. A polícia, provavelmente, nunca viu, ou é muito difícil ver algo como isso. Na própria conversa, na forma como ele apresenta a versão dele para o Tiago Silva, no arrependimento, no choro, é como se a gente tivesse, de fato, um probleminha aí na cachola, que ocasionou a morte dessa companheira, Riva. Criou uma história, criou um filme em volta disso, completamente desatinado, fora de si, mas vai ter que responder tudo que faz para a justiça, porque confessou para uma das filhas.